Instituto Olga Koss e FAAP promovem exposição e livro sobre o artista Emily Tuckband. O lançamento do livro Emily Tuckband, Senhor de Dois Mundos, de Jacob Klintowicz, a respeito do pintor e arquiteto e a abertura da exposição com uma coletânea de obras do artista ocorreram ontem, dia 26, às 19h30, na Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP. O evento foi criado da parceria firmada entre a FAAP e o Instituto Olga Koss e OKA, dedicado à inclusão cultural, que está comemorando 10 anos de existência. A exposição estará em cartaz até o dia 7 de maio. A mostra sobre Tuckband também retrata trabalhos dos participantes das oficinas de arte do IOKA. Dentro do projeto Pintou a Síndrome do Respeito. O Instituto é voltado para o desenvolvimento de projetos artísticos e esportivos para atender prioritariamente crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual. O projeto Pintou a Síndrome do Respeito edita livros sobre a arte brasileira, com o intuito de divulgar a diversidade cultural e artística do país. Em contrapartida, os artistas visitam as oficinas de arte do Instituto e além de ensinarem um pouco da sua técnica para os profissionais do IOKA, que repassam durante as oficinas aos participantes do projeto, eles também interagem e fazem interferências durante a produção dos trabalhos dos alunos, momento mais esperado por eles. Quem participou do projeto, no caso do artista Emily, que já faleceu, foi sua filha Isabelle Tuckband. Estou dedicando este livro ao meu pai. Neste ano, completaremos 11 anos de seu falecimento. Ele foi um artista maravilhoso e o livro mostra toda a sua história e sua obra. Estou muito feliz de poder compartilhar a obra do meu pai com o mundo, afirmou Isabelle. O IOKA beneficia mais de 10 mil pessoas e atende atualmente cerca de 3 mil crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual ou que se encontram em situação de vulnerabilidade social em mais de 40 locais espalhados por todas as regiões da capital paulista. É um ano muito importante para nós do IOKA. Completar 10 anos de um sonho e ver que ele rendeu tantos frutos é gratificante e eventos como esse mostram a importância que o Instituto tem, hoje também, na produção cultural de São Paulo, afirma Olga Cos, vice-presidente do IOKA. Serviço Exposição Emily Tuckband Período de visitação de 26 de abril até 7 de maio Local Mezanino do MEB FAAP Rua Alagoas 903, Higienópolis Horários Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras das 10 da manhã às 6 da tarde com permanência até às 19 horas Aos sábados, domingos e feriados das 10 da manhã às 17 horas com permanência até às 18 horas Fechado às terças-feiras, inclusive quando feriado Informações DDD 11-3662-7198 Acesse www.faap.br barra museu Entrada gratuita Período de explicar Vire Obrigado Música E aí Versen Medic E aí PAN Tchau.